Eu demorei seis anos para entender qual era o processo de trabalho que eu tinha que aplicar na minha produção para que eu tivesse uma qualidade de estúdio no menor tempo possível. E se eu fosse você, buscava aprender isso. Porque é isso que vai te diferenciar, mano, de um produtor mais ou menos para um produtor bom. Justamente pelo fato de que se você chegar no estúdio de alguém famoso, alguma coisa do tipo, ou se algum famoso quiser ir para o seu home studio, fazer uma música com você, e você não tem um beat pronto, é muito mais provável que se você tiver um roteiro de produção musical, que foi isso que eu falei agora, é muito mais provável que você consiga produzir aquele beat na hora. E você não perca essa oportunidade. Além disso, você tendo um roteiro de produção, como eu disse, é um ótimo otimizador de tempo. Então um beat que você gastaria três, cinco horas para fazer aí, usando a sorte, né? Muita gente conta com a sorte. Você com um roteiro de trabalho faria o mesmo beat e até melhor, com a qualidade melhor. Um roteiro de produção, na verdade, é melhor. E você faria isso em 30 minutos, 40 minutos no máximo, o que você levaria cinco horas, beleza?